Olá, amores do YouTube! Tudo bem? Olha, gente, aqui de volta para fazer mais uma receita incrível para esse verão. Hoje nós vamos fazer um delicioso sorvete de maracujá super cremoso, rende muito e você vai vender super bem. Mais uma receitinha de fácil venda aí para vocês estarem ganhando um dinheirinho extra nesse verão. Para essa receita nós vamos precisar de 200 ml de chantilly batido, uma caixa de 200 ml de creme de leite, uma caixa de 395 ml de leite condensado, 100 ml de suco da fruta maracujá, você pode estar usando concentrado também, só que você vai precisar de uma colher e meia de sopa das sementinhas do maracujá. Então, se você for usar o suco concentrado, você tem que ter pelo menos um maracujá na sua casa fruta, tá bom? Eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer essa delícia e já já eu volto. Aqui, em outra tigela, nós vamos colocar o leite condensado. O meu leite condensado, ele está na temperatura ambiente, mas se o seu estiver gelado, não tem problema, porque nós vamos fazer sorvete. Então, não tem problema nenhum. O creme de leite também está na temperatura ambiente. Se o seu estiver gelado, também não tem problema. E nós vamos bater isso aqui por mais ou menos 2 minutos na velocidade 1 da batedeira. Vamos lá? Olha só, ficou já cremosinho, bem misturado. Agora, a gente vai colocar o suco do maracujá aqui e vamos bater por mais 1 ou 2 minutos. Vamos lá? Olha só, ficou um creme bem gostoso, um mousse natural de maracujá. Olha que delícia! Agora, nós vamos pegar todo esse creme de maracujá e vamos misturar ao chantilly. Gente, isso aqui vai render muitos e muitos potinhos de 100ml ou 120ml para vocês estarem vendendo aí. É uma ótima opção de venda. E aqui, nós vamos colocar uma colher de sopa dessa polpa que nós reservamos. Uma, vou colocar duas, duas. E vamos mexer isso aqui de dentro para fora. Olha isso, gente! Olha que sorvete incrível de maracujá que vai ficar. Vocês não podem deixar de fazer isso aqui, gente, porque é maravilhoso. Então, eu vou continuar mexendo aqui. Já vou arrumar os potinhos para a gente estar fazendo e já já eu volto. Aqui eu tenho esses potinhos de isopor de 120ml. Você pode estar usando aqueles copinhos de plástico, de café ou que a gente serve refrigerante em festinhas também. Tem de 50ml, tem de 100ml, tem de 200ml. Você escolhe, tá bom? Eu acho que para venda, esse aqui de 120ml é bem bacana. Então, a gente vai colocar aqui, dessa forma. Olha só como ele já fica bem cremosinho, gente! Vocês vão ver o resultado final desse sorvete. Que delícia que ele é! Você dá uma batidinha. Olha quantos potinhos de 120ml vai render para você. E você pode vender facilmente por 4 reais, cada potinho. Então, quer dizer, é um super lucro, já que você gastou aqui 10 reais apenas nessa receita. Isso mesmo! 10 reais foi o custo dessa receita. Dá uma batidinha para descer bem e não ficar nenhum ar. Eu vou fazer assim com mais alguns potinhos e já já eu volto. Olha só, os nossos sorvetes já estão todos no pote. Me rendeu 7 potes de 120ml. Eu já coloquei o palitinho porque esse sorvete, ele fica bem firme, mesmo antes de você levar o congelador. E me rendeu mais um pote de 2 litros de sorvete. Olha isso, gente! Que maravilhoso! Agora vai para o congelador ou freezer por 4 horas. E assim que estiver bem consistente, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, a nossa receita de sorvete de maracujá cremoso finalizada. Olha que coisa mais linda e gostosa de você fazer para esse verão. Eu tenho certeza que você vai ganhar uma grana super legal fazendo essa receita e vai te render vários potinhos desse de 120ml. Você pode também estar usando para decoração essa geleia de maracujá, que a receita já está no canal. Para quem não viu, eu vou deixar o link da receita na descrição deste vídeo para vocês. Olha só, gente, que coisa mais gostosa! Não deixem de fazer porque é super cremoso e vai agradar a todos. Então eu vou colocar um pouquinho dessa geleia aqui. Olha que coisa mais gostosa! Deu água na boca, não é verdade? Olha isso, gente! Maravilhoso, não é? Então essa foi a receitinha de hoje. Lembrando que a validade desse sorvete é de 30 dias, mantido no congelador ou no freezer, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês! Fiquem com Deus e até a próxima receita! Fiquem com Deus e até a próxima receita!